Tudo bom, pessoal? Boa sexta pra vocês. Vamos lá, vamos gravar o vídeo de haters. Hoje, na verdade, sexta de manhã, não sei nem se vai dar tempo de fazer edição pra ir hoje pro ar esse vídeo. Ô, louca, se tu me consabe aquele vídeo, eu vou te quebrar a pau. Dois, três, um. Mas vamos tentar fazer o melhor possível aqui. Eu selecionei algumas aqui. Na verdade, essa primeira aqui eu vou deixar pra última, porque eu vou comentar sobre ela. Mas vamos lá, vamos aqui na primeira. É Carlo Pateta S.A. Eu não sei se Pateta é sobrenome dele, porque é com dois T's. Então, ou é sobrenome dele ou ele é muito Pateta mesmo. Vamos lá, não entendi o que você fala. Cara, você tem língua presa? Não dá pra entender nada. Você devia ir no oftalmolaring... Oftalmolaringologista. Jesus Christ. Pra ver isso. Ué, mas quem cuida... Nossa, primeiro, que profissão é essa? Oftalmolaringologista. Não sei que profissão é essa, meu caro Carlo. Mas eu acho que quem cuidaria de língua presa se tivesse, eu acho que eu não tenho, não. Se tiver algum fono dizendo aqui, assistindo o vídeo, se vocês puderem me dar esse toque, porque eu acho que eu não tenho, nunca ninguém falou isso. Mas já que o Carlo Pateta tá dizendo que eu tenho, então se tiver algum fono aqui, ou algum oftalmolaringologista aqui assistindo o meu vídeo, por favor me digam se eu tenho a língua presa, por favor, tá? Você quer ter um YouTube e não consegue falar direito que vergonha alheia. É, Carlo. É, meu caro Carlo. Às vezes a gente tem vergonha alheia mesmo. É verdade. Você tem razão aqui. E aí? Vamos lá. Mas se tiver algum oftalmolaringologista, por favor me diga se eu tenho esse problema de língua presa, que aí eu vou procurar um fono, certo? Pra tentar melhorar aqui a minha dicção. E facilitar a compreensão de vocês. Vamos lá. Mônica Simão Luz. Orra. Talvez ela quis escrever. Olha, mas ela escreveu. Orra. O-H-A. Orra. Vi seu vídeo e até ia com a sua cara. Mais agora. Não. Ela escreveu mais M-A-I-S. Então vamos tentar ler aqui. Orra. Vígula. Vi seu vídeo e até agora. E até ia com a sua cara. Mais. Agora não vou mais. É. Esse outro mais aqui tá certo. Ô Mônica. Esse outro mais tá certo. É. Realmente. Mas o primeiro mais não é mais. É mais. Tá? Tem uma tia que não é muito simples. E não consegue sustentar quatro filhos. Eu acho que ela quis dizer que a tia dela é pobre. Foi isso que ela quis dizer. E ela precisa sim de ajuda do governo. Exato. Foi isso que eu falei. O marido dela saiu de casa e não ajuda em nada. Bom. E quem disse que isso é problema meu? E o que a gente tem a ver com isso, minha amiga Mônica? O que a gente tem a ver com o fato do marido da sua tia ter ido embora, largado ela com quatro filhos embaixo do braço? Não sei de nada, não sou... Não soube escolher direito, né? A gente não tem nada a ver com isso, Mônica. As crianças, não. As crianças precisam sim. Não precisa não. As crianças precisam. Tá? Estão no plural aí. São muitas, inclusive. As crianças precisam sim de ajuda. E você não sabe o que ela passa pra criar esses meninos. Tá brincando comigo? Não. Esses meninos, né? Mas, Mônica, eu não sei o que ela passa. E eu, honestamente, também não tenho nada a ver com isso. Porque ela teve quatro filhos. Ela optou por ter quatro filhos, né? E eu imagino que algumas pessoas aqui vão falar assim, não, ela não optou. Isso aconteceu. Ué. Vem. Deixa de ser safada. Então ela foi violentada pelo marido lá. Ela optou, né? Se não fosse o dinheiro do governo, ela não teria condição. Viu? Não. Não vi. Não vi. Porque o dinheiro não é do governo. O governo, o dinheiro é nosso que pagamos os impostos. Pra sua tia ficar fazendo filho, Mônica. Pô. Você... Não. Se você quer receber ajuda aí, pelo amor de Deus. Pelo menos veja da onde tá vindo o dinheiro. Porque senão vai parecer que realmente o Lula é trabalhador. Está trabalhando ali pra pagar, ajudar os pobres. Não é. Ele tá tirando dinheiro da gente pra pagar esse tipo de coisa. Pra sua tia ficar fazendo filho, ô Mônica. Não tá legal esse negócio, né? Eu ganhei, mas não dá pra fazer as coisas. Se a tia pode receber benefício por ter quatro filhos, eu quero pelo menos o meu benefício por ter um. Eu escolhi só ter um. Né? Mas eu tenho direito. Como cidadão, tenho também o mesmo direito. Ah, mas você não pode porque você trabalha, você é empresário, você não precisa. Isso não tem nada a ver. Não somos todos iguais perante a lei. Então eu quero o meu benefício também. Tá? É claro. Ninguém quer nada seu, não. Não. Só o imposto. Pra pegar o meu dinheiro pra pagar essas coisas. Como é que é? Só que é o que é direito do povo brasileiro. Concordo com você, Mônica. Concordo. Do povo brasileiro. Eu também sou brasileiro. Tenho passaporte brasileiro. Nasci no Brasil. Sou cidadão brasileiro. Concordo com você. Se é pra pagar pra sua tia, tem que pagar pra mim também. E tem que pagar proporcional. Porque senão é desigual. Né? Se sua tia fez quatro filhos, o problema é dela. Eu acho que tem que pagar pra todo mundo. Tem que ser igual pra todo mundo. Se é pra distribuir, é pra distribuir igual pra todo mundo. Se não, não somos todos iguais perante a lei. Constituição Federal. Certo? Anis Belu... Nossa, tem alguém que se chama Anis. Anis, não é aquele negócio que é uma estrelinha assim, que você coloca no vinho quente pra dar gosto? Não sei. Vamos lá. Anis Belu... Beluti? B-L-U-C-C-I. 9-0-1. Senhor... Ah, italiano. Não é? Italiano. Educado. Maque. Senhor Daniel. Sou contra a sua postura. Falei. Italiano super educado. Português, super formal. Senhor Daniel. Vírgula. Sou contra a sua postura como direitista texano. Eu não diria que eu sou direitista texano. Até porque eu não sou texano. Sou morno, Texas. Né? Ah. Eu vi vários vídeos de pessoas falando da cultura armamentista aí no Texas e acho um absurdo a criança já chegar ao mundo com um fuzil nas mãos. Entrei ali no relatório do que eles estavam vendo. Era a pesquisa que o Dom tinha feito na internet. E era fuzil. Ô, meu caro Anis, eu dei risada agora aqui, desculpa, você tá sendo super respeitoso, desculpa. Mas eu fiquei imaginando, a criança nascendo de parto normal com um fuzil assim nas duas mãozinhas, não passa. Então, e aqui eu acho que nem todos nascem de cesariana. Então, elas não nascem com um fuzil na mão segurando assim, não, tá? As crianças aí, inclusive tem texano que nem armado, anda. Mas seria difícil, né? Ter partos normais com uma criança nascendo com uma arma já segurando assim de atravessado na mão. Aí tem gente que imagina o Texas com cavalos na rua, aquele feno girando assim, aquele mato girando assim no meio do asfalto e o cavaleiro da Marlboro passando assim com um laço na mão e o chapéu falando, nossa. Temos que incentivar as pessoas a salvarem os animais e não a matá-los pra comer depois. É, Anis, geralmente assim que funciona. Porque se a gente for comer os animais antes de matá-los, ficaria difícil. Imagina a gente pegar um boi lá no pasto e primeiro morder o boi ali, morder o filé mignon antes de matar o boi. Vai ser difícil, né? É complicado, complicado mesmo. Abrace essa causa, meu amigo. Não. Ok, abraçarei a causa. Vou te contar uma coisa aqui, meu caralhinhos. Um dia eu tava saindo do meu condomínio, o carro da frente, eu tava bem atrás, óbvio, se ele tava na frente, eu tava bem atrás dele. É verdade. Tinha um carro bem na minha frente, na frente do meu, de repente ele meteu o pé no freio. Freou absurdamente. Eu parei, né, pra não bater nele, porque é uma mão que vai e uma mão que vem, não tem acostamento, não tem como desviar. E era uma senhora, uma moça, na verdade não era uma senhora, uma moça, que parou para pegar uma tartaruga que estava atravessando a rua. Tinha uma valeta de um lado com água, tipo um córregozinho assim com água, e uma do outro lado também com água, tá? E aí tinham as outras casas, assim, o fundo das casas na lateral. A moça parou, parou um carro atrás de mim, o outro, o outro, o outro, o outro. Ela fez um mega trânsito ali, ela pegou a tartaruguinha, era mais ou menos desse tamanho assim a tartaruga. Então, sim, sim, isso. Pegou essa tartaruga, foi até o lado da rua, colocou a tartaruga ali dentro do córrego zinho, pacientemente voltou para o carro dela, acenou agradecendo a todos nós que quase paramos em cima do carro dela e seguiu a sua vida. Todos fomos embora. Na hora que eu voltei para o meu condomínio, eu estava voltando pela outra pista, né? Na hora que eu voltei, eu olhei ali uma caca no chão, com o casco de uma tartaruga e pedaço de tartaruga no acostamento, um do outro lado da faixa e pedaços de tartaruga para tudo quanto é lado. Ou seja... E morreu. Alguém atropelou a tartaruga. Ou seja, a moça, que estava querendo proteger o pobre animal que estava atravessando, esqueceu de perguntar para a tartaruga de qual lado que ela queria ficar. Na verdade, a tartaruga não estava indo para o lado de cá, ela estava indo para o lado de lá. E quando a moça colocou ela dentro da água do lado de cá, a tartaruga deve ter xingado a mulher e falado assim, ô, sua desgraçada. Olha o trabalho que eu vou ter para subir de novo esse morrinho, para pisá-la no asfalto quente e ir de novo até o outro lado de lá. Eu já estava no meio do caminho. A tartaruga saiu nervosa, não percebeu que estava vindo um carro e... Ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? Purê de tartaruga. Tá? Então, às vezes, toma cuidado aqui, Anis. Você vai querer ajudar muito os animais, às vezes você vai atrapalhar mais eles aí. Né? Então, toma cuidado com isso daí. Pacoca artesanal PF. Deve ser paçoca, mas como não tem o C-cidilho, ficou pacoca. Pacoca artesanal PF. Eu não sei o que as pessoas querem tanto ver nos Estados Unidos. O que tem aí de tão bom? Mano, nada, pacoca. O Mickey... Nossa, vocês não viram como ela escreveu Mickey. Ela escreveu M-I-Q-U-E-I. Mickey, M-I-Q-U-E-I, tá? O Mickey, me poupe, sim, nos poupe, pacoca. Aqui temos também o Beto Carreiro. Beto Carreiro World. Nossa, ela não escreveu World. Foi eu que falei aqui pra ficar bonito. Mas ela falou aqui. Nós temos o Beto Carreiro. Na verdade, o Beto Carreiro vocês não têm mais, porque infelizmente Beto Carreiro faleceu há bastante tempo. Eu acho. Quase certeza. Eu acho que ele morreu faz tempo aí já. Assim como o Walt Disney também faleceu já mais tempo ainda do que o Beto Carreiro. Mas temos o Beto Carreiro World aí. Parque e muitas outras coisas melhores. Muitas coisas melhores. Bom, uma coisa melhor do que o Beto Carreiro World não é muito difícil de termos, né? É, realmente. Acho que só os idiotas saem do Brasil pra gastar dinheiro lá fora. Você fica aí falando dos Estados Unidos só porque quer que as pessoas vão pra aí e gastar dinheiro nos parques, né? Não, não. Pelo contrário. Ô, Pacoca. Pelo contrário. Eu, por mim, ninguém iria nem pisar nos parques. Eu odeio parques. Odeio aquele negócio lotado, fila e criança correndo com sorvete, fazendo assim, sorvete pingando pra tudo quanto é lugar. Nossa, aquilo ali é uma visão do caos. Eu fiquei imaginando o Caco Antibes. Você lembra do Caco Antibes? Pobra que tem que ficar tudo socado num conjugado. Um olhando pra cara do... Domingo, então, é a derrota. Lá do... Na Sagrada Família... Alguma coisa família lá. Eu fiquei imaginando o Caco Antibes ali na Disney. Imagina o que ele falaria, né? As pessoas são burras, viu? Tenho certeza. Tenho certeza disso, ô Pacoca. Olhe para o Brasil e verá que somos muito melhores. Orgulhe-se disso. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Orgulhe... Até eu olhe para o Brasil e verá que somos muito melhores. Eu até entendo você. Não quer dizer que eu compartilhe dessa frase. Mas orgulhe-se disso. Orgulhe-se... Do que você está falando, Pacoca? Ainda mais hoje. Ontem foi o negócio do Dino. Não vou nem falar aqui. Mas vocês viram, né? Vocês viram o que aconteceu. Orgulhar de que eu, Pacoca? Por favor, né? Vamos lá. Quinta. Marco Camacho 13. Nossa. Se fosse Marcos Camacho, eu ia ficar preocupado aqui. Imagina o Marcola comentando aqui. Marco Camacho 13. Doutor, como poderia enviar minha mulher e dois filhos pequenos para os Estados Unidos? Só quer mandar mulher e dois filhos. Será que é o Marcola? Ela é fisioterapeuta e disseram que podia dar um visto de habilidade. Ele escreveu habilidade com A. Mas tudo bem. É o Marcola. Eu ainda tenho algumas coisas para resolver aqui no Brasil. Nossa. E só coisas dando cada vez mais... Eu não vou dizer indício porque pode parecer com indiciado. Marcola pode entender mal. Marcola, se for você... Eu não quis dizer isso, tá? Só estou falando. Eu ainda tenho algumas coisas para resolver aqui no Brasil e só consigo ir daqui uns cinco anos. Tem problema eles irem na frente? Caramba. O senhor Marco Camacho, eu sugiro que o senhor entre em contato com a minha secretária para que nós possamos marcar uma entrevista, um call, para que nós possamos conversar. Talvez se o senhor estiver ocupado ou impedido de conversar comigo de alguma forma, não se preocupa. Eu converso com a sua esposa somente, com todo o respeito, obviamente. Vou conversar com ela, vou tentar entender a situação e vou tentar ajudá-los da melhor forma que eu puder. O senhor, por favor... Eu não sei nem porque colocaram esse negócio aqui como haters. Não vejo o senhor Marco como hater. Pelo contrário, vejo ele como uma pessoa muito consciente, muito legal, muito bacana, super equilibrada, muito respeitosa. Senhor Marco, obrigado, viu? Desculpe! Um zero zero pap... Eu acho que ele quis dizer... É, com certeza. Um zero zero de cem, né? Cem papas e sem piedade. Um zero zero papas e um zero zero piedade. Dandan... Errou! E adoro beijo na boca. Cem papas. É um parceiraço. Dandan, olha aqui. Sou vocalista de uma banda em Minas Gerais. E já vi muitos vídeos seus. Obrigado, obrigado, papas. Eu queria muito morar nos Estados Unidos e levar minha banda para o Alabama. Caramba, o pessoal aí da sua região gosta muito de ir pra... Ali pra Massachusetts, né? Mas, legal. Você tem personalidade, vai pra outro lugar. Bacana, vai pra Alabama. Sou solteira e até que sou bonitinha. Opa! Sou solteira e até que sou bonitinha. Sabendo, vai. Então eu acho que consigo em três anos me casar com um americano. O que você acha? Tenho 25 anos. Queria ficar aí pra fazer carreira. Será que dá certo? Obrigada, S2. Não sei o que é S2. Obrigada, S2. Bom, vamos lá. Vamos comentar aqui a papas. Sou solteira e até que sou bonitinha. Bom, será que eu acho que consigo me casar com um americano em três anos? Bom, se você, solteira e bonitinha, tá escrevendo isso aqui e tá se dando esse tempo todo de três anos que dá papas, você deve ser mal menos, né? Um demônio por completo. Mal menos. Porque a gente vê pessoas que nem são tão, assim, grandes coisas e acabam se casando em um mês. Você tá se dando três anos, então você deve ser mal menos. Você não deve ser tudo isso, não. Mas, se você tá dizendo que você até que é bonitinha, então vamos acreditar em você. 25 anos, novinha, é uma novinha mais ou menos aí, querendo casar com um americano. Eu acho que você tem tudo pra isso. Só não mente na entrada, né? E tenta fazer um casamento sério aí pra não dar fraude, não ter uma dor de cabeça aí e a coisa piorar pro seu lado, né? Senão, você não vai tocar nenhum instrumento aqui, não. Você vai ter um problema depois disso aí. Vamos lá. Sétima. Sapato Largo 65. Puta, esses caras têm uns nomes que... Meu Deus do céu. Meu querido. Ah lá. É gentil. O senhor Sapato Largo. Tá no não, grosso. Quero te dar umas dicas e não vou te cobrar por nada disso. Obrigado, Mr. Sapato Largo. Preste atenção. Estou prestando. Você precisa demonstrar mais consideração com as pessoas que criticam você. Todos temos direito de não concordar com o outro. Não é verdade? É verdade. Deixe que as pessoas falem o que quiserem. Ué, mas eu deixo. Eu deixo. Eu não só deixo, como eu comento o que elas falam também. Jesus ensinou-nos... Nossa, que... Ensinou-nos a darmos a outra face. Não, na verdade, Jesus nos ensinou a dar o outro lado da face. Porque se dermos a outra face, na verdade, somos duas caras. Isso Jesus não iria provar. A gente ser falso, cínico, duas caras, Jesus não iria provar, não. Ele ensinou a gente dar o outro lado da face. Lembra? Não lembro, porque eu não tinha nascido naquela época, mas eu já li a respeito. Uma hora, esses haters... Seu sapatulado. Haters não se escreve H-E-I-T-E-R-S. Mas entendi o que o senhor quis dizer. Aprendem a amar. Uma hora, esses haters aprendem a amar e aceitarão melhor as suas diferenças. O Brasil está com muito amor ultimamente. O senhor tem razão, viu? O mundo precisa de paz e menos conflitos. Então, dê o exemplo. Seja o primeiro a estender a mão. Eu sou sempre o primeiro a estender a mão. Fechada. Vamos pra primeira ali que eu queria comentar com vocês. Eu separei aquela primeira porque eu quis deixar essa daqui pra gente conversar. Vamos lá. Quem mandou foi Paulo Manzo. Manzo, não é manso. É manzo com Z. 14. Seu trouxa. Você fala tanta M... Sobre o governo. Que já nem deve, D-E-V-I, deve, mais, também M-A-I-S, saber o que disse. É, eu já não sei nem mais o que você disse, porque foram tantos erros de português aqui que tudo bem. Vamos lá. O Lula foi condenado? Sim. Onde isso, isso? I-S-S-U. Interrogação. Por que então com I, óbvio, se isso foi com U, então é com I também, né? Então. Ele não tá preso, seu macaco burro. Já avisei que vai dar merda isso. Vocês imaginam se o cara escreve um negócio desse e eu não sou o branco. O Dirceu tá preso? Não, não tá. E o Genuíno? Tá preso? Não, não tá. Nem o Youssef... Nossa, nem o Youssef ele escreveu o nome do Youssef certo. Eu acho que se o Youssef visse o que ele escreveu aqui, o nome dele, o Youssef voltava pra cadeia, né? Tá preso, seu trouxa? Também não tá. Quem vai pra cadeia são os golpistas, na verdade seriam os golpistas, né? Mas são os golpistas que tiraram a Dilma e agora querem prender o Lula. Seu lixo. Então, o que eu quero dizer aqui, Paulão? Paulão, brother, né? Paulão, seguinte, ó. Não, eles não estão presos. Na verdade tem muita gente solta aqui, né? E quando você fez isso, eu fui fazer uma pesquisa, quando eu li a sua mensagem eu fui fazer uma pesquisa pra ver quantos estavam soltos e quantos estavam presos. E aí, como estamos num final de semana e eu quero alegrar o final de semana de todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma lista aqui na descrição das pessoas que estão soltas. Porque aí vocês vão ficar felizes. E a gente fica todo mundo feliz com essa mensagem do Paulo Manzo. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.